Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo com essa caixa bem estranha na mão. Galera, eu devo admitir, nem eu sei o que tem dentro dessa caixa que é tão estranha. Só sei que tem várias advertências aqui do tipo, não abra ou até mesmo, não puxe a língua. Não puxe a língua? Mas que espécie de caixa? Tem uma língua, galera. Bom, está escrito que é melhor não puxar a língua, mas eu sou bem curioso. E eu acho que você que está me assistindo também é, né? Vamos nessa então. Tomara que não aconteça nada muito estranho. Gente, a caixa está pulando. Eu vou soltar essa língua. Bom, isso só me deixou com mais curiosidade para saber o que tem dentro dessa caixa. A caixa está toda escrita em inglês, está escrito esse lado para cima. Tome cuidado. Ai, galera, eu não me aguento de curiosidade. Eu vou abrir essa caixa? Sim. Mas por onde eu começo, hein? Bom, tem uma corrente aqui. Ai, eu acho que eu preciso abrir este cadeado, que está bem fechado. Bom, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou precisar de uma tesoura. Tesoura. Ufa, tem uma tesoura aqui. Bom, vou começar então cortando esses lacres. Cortei o primeiro lacre. Nossa, seja o que for que tem dentro dessa caixa, alguém não queria que essa caixa fosse aberta, né? Porque está bem fechado. Uma caixa com uma língua. Onde já se viu? Deixa eu ver aqui. Estou tirando esse outro lacre. E... É, eu acho que acabaram os seus lacres. Ah, não. Ainda tem esse daqui. Nossa! Agora sim. Agora sim. Ah, agora tem um cadeado. E cadê a chave para esse cadeado? Será que eu consigo abrir com a tesoura? Não. A tesoura não dá certo. O que eu vou abrir? Não tem nenhuma chave aqui. E olha só o tamanho desse cadeado. Tipo, ia precisar de uma senhora chave, né? Uma chave gigante. Use the crowbar to open a loka crate. Hum, já entendi. Use o pé de cabra. Sim, um pé de cabra para abrir esse cadeado. O pé de cabra para abrir o cadeado. Isso está cada vez mais estranho, né? Acho que não é assim. Mas como que eu abro com o pé de cabra? Nunca abri um cadeado com o pé de cabra. Deixa eu ver se é assim. Consegui abrir, galera. E agora, o que será que tem dentro dessa caixa? Olha só, aqui na frente tem dois buraquinhos bem do formato do pé de cabra. Galera, olha só o que tem dentro da caixa. O que é isso? É um monstro? E não é que é um monstro mesmo? Galera, é um monstrinho. Ih, será que você é do bem ou é do mal? Eu acho que ele é do porco. Ei, falta de educação. Não está vendo que eu estou gravando o vídeo? Você acha que pode ficar arrotando assim? Ele ainda dá risada. Ele ainda por cima tira sarro da minha cara. Bom, galera, olha... Vai ser difícil eu falar com esse monstro gritando. Ei, deixa eu falar um pouco agora. Minha vez. Minha vez. Eu acho que agora ele vai parar. Bom, é um monstro muito louco. Ele tem esse cabelo... Muito louco e muito porco. Ele tem esse cabelinho azul aqui na frente. A pelagem dele é toda amarela com listras verdes. Ele tem mais um pouco de cabelinho azul aqui no peito. Nos braços e... Gente, olha só as mãos dele. Será que eu posso chamar isso de mãos? Parece em cascos de cavalo. Olha só. Vocês estão vendo? Ou patas de vaca mesmo. Aqui embaixo, com certeza, são patinhas de vaca. Está parecendo mais pata de porco. Ei, você vai parar de soltar pum? Vai parar de arrotar? Bom, o olho dele acende de uma forma muito legal. Eu não sei como faz para o olho acender. Ei, amigo, acende o olho de novo. Vamos pensar que eu sou mentiroso. Eu vi seu olho acendendo. Como será que acende o olho dele, hein? O olho dele não era vermelho agora há pouco? Agora o olho dele está verde. Ei, como... Agora o olho dele voltou a ser vermelho? Ah, já estou sabendo. Tem alguma coisa a ver com os seus chifres, né? Ah, agora eu entendi. Cada vez que bate assim no chifre dele, fica mudando a cor do olho. E ele parece gostar de tomar umas pancadas assim. Vamos descobrir o que mais que ele faz. Eu sou um monstro muito maluco. Você fala a minha língua? É claro que eu falo. Está cheio com essa besta? E de onde você veio? Ah, eu vim dizer que na caixa. Foi você que me tirou. Já está esquecendo, né? Não, monstro. Estou querendo saber antes. Antes de estar aqui dentro dessa caixa. De onde você veio? Isso eu não posso revelar. Só posso dizer que tem muitos outros monstros de onde eu vim. Nossa, muitos outros monstros. Mas se forem assim, bobos como você, ninguém vai ter medo. Bom, vamos descobrir o que mais que ele faz. Estava escrito na caixa que não pode puxar a língua dele. Mas o que acontece demais se puxar a sua língua? Esse é o monstro. Ele treme. Tá bom, tá, 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 tá. Parei, parei, parei. Desculpa, desculpa. Já percebi que você não gosta. Não vou fazer isso novamente. Vou sim, mas tudo bem. Bom, vamos ver o que mais que você faz. Gente. É o monstro do pum, né? É o monstro que solta pum. Ele, entre as muitas coisas que faz, adora soltar um pum. E o que mais que você faz, hein? Parece que ele gosta quando viram ele de cabeça pra baixo. Olha só, galera. Monstro, eu não sei há quanto tempo você está dentro dessa caixa. Eu preciso te fazer essa pergunta. Por acaso você está com fome? É claro que eu estou com fome. Me dá algo pra comer? E eu lá vou saber o que que monstro come? Agora não precisa ser bem cheio. Eu gosto de pizza. Ah, pizza. Então nisso a gente combina. Porque eu também gosto de pizza. Inclusive, eu acho que... Eu tenho até uma pizza aqui. Ela está meio velha, meio mofada. Se você gostar de pizza velha e mofada, você pode comer ela. Gente, eu acho que ele gosta de pizza velha e mofada. Porque ele está comendo... Está gostosa essa pizza, hein? Bom, ainda bem que eu guardei, né? Porque assim tem uma coisinha pra você comer. É, eu acho que ele gostou bastante. Vou deixar até então dentro da sua caixa aqui dentro. Bom, e me diz uma coisa. Qual o seu nome? Já conheci você assim, soube que você veio dentro de uma caixa muito estranha. Mas eu ainda não sei o seu nome. Qual é o seu nome, hein? Meu nome é Puddy. Monstro Puddy. Monstro Puddy. Puddy? Que diacho de nome é Puddy? Que nome mais estranho? Ah, vamos combinar o seguinte. Ele não vai se chamar Puddy. Já que agora ele caiu de paraquedas. Ou melhor, caiu de dentro da caixa. Aqui no canal Peter Toys. Vocês aí de casa que estão me assistindo vão ajudar o da... Eu estou falando, rapaz. Vocês vão me ajudar a dar um nome pra esse novo monstrinho. Que agora vai ser mascote do canal. E eu espero que eu não me arrependa. Então escreva aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Qual o nome que vocês acham que mais combina com esse novo monstro aqui. É, que tem mausa. Meu nome é Puddy. Monstro Puddy. Mas a gente vai mudar o seu nome. Você ainda não entendeu? Não, vamos mudar sim. Meu nome é Puddy. Monstro Puddy. Mas você vai ter outro nome. Não quero só ver. Mas você vai ver. Todo mundo que está assistindo vai te dar sugestões de nome muito melhor do que Puddy. O Monstro Puddy. Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixe o seu like. Escreva aqui embaixo o comentário. Me siga nas redes sociais. E também se inscreva no canal. Para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau. Se você continuar soltando pum, você vai voltar para dentro da caixa. Tchau. 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 Tchau.